Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mingle. A capa de hoje tem como manchete o Complexo Social e de Saúde da Misericórdia de Braga, que vai custar 13 milhões de euros e estará pronto em 2025. Destaque também para o município da Póvoa de Lenhoso, que este ano vai oferecer um coração de filigrana aos clientes dos restaurantes do Conselho, que integram os fins de semana gastronómicos. E por último, destaque para o novo programa da sua DMTV Proximidades, que estreou ontem e que tem como primeiro convidado o Presidente da Junta de Freguesia de Gualtar, João Vieira. Foi este o Minuto Mingle de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosco perto de si, online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto